Olá minhas Glimmers e meus Glimmers, hoje eu estou aqui para mostrar alguns dos desenhos que eu já fiz Então vamos começar Então gente, como eu disse para vocês, eu gosto muito de raposas E aí eu pintei ela e fiz um cenário atrás, umas árvores, umas pedras Eu achei que ficou legal, e vocês o que acharam? Deixem aí nos comentários Essa é a Billie Eilish, eu já desenhei ela aqui no canal e eu mostrei para vocês eu desenhando ela Daqui a um tempo eu pretendo recriar ela para ver se eu evoluir, alguma coisa E eu fiz ela com o cabelo verde, preto e verde, porque ela tem vários tons de cabelo Coragem, o cão covarde, que passa no TomCast E é muito engraçado esse desenho, né gente? O Saitama, que é um anime que meu pai gosta bastante, aí eu desenhei ele E eu mostrei aqui no canal, também Esse aqui é o Hiro Hamada Que eu fiz ele do meu estilo E falta pintar a pele dele, falta terminar ainda E eu fiz ele com a blusa fechada, porque ele geralmente age com a blusa aberta Essa é a Melanie Martinez E que eu postei ela lá no meu Instagram de desenho E eu tentei fazer as tatuagens dela aqui Eu fiz isso aqui, eu não sei se era para ser um colar Ou se é uma tatuagem, mas eu escrevi Cry Baby aqui A Cardi B Daquele vídeo lá que virou meme E eu também postei ela lá no meu Instagram de desenhos Eu desenhei ela tipo, mais ou menos igual a Chibi Mais ou menos parecido Então foi esse o vídeo de alguns dos meus desenhos Não se esqueçam de me seguir no Instagram de desenhos Eu vou deixar o link aqui na descrição Então foi isso, beijos e tchau! Tchau!